Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre tratando de defender os nossos direitos. Porque nós temos muitas obrigações, é verdade, claro que temos, mas temos inúmeros direitos que vocês e que a gente nem sabe. Então a gente trata toda a semana aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os temas que nós tratamos aqui no nosso programa, para que você fique sempre inteirado dos seus direitos, né? Daquilo que você tem que defender com unhas e dentes. Claro que nossa programação é um pouco diferente, ela tem sido diferente há muito tempo, porque graças à equipe técnica da TVE, nós estamos colocando no ar o programa eu aqui em casa e o convidado lá no escritório na casa dele. Então sempre assim, meus parabéns à equipe da TVE. Se você tem um Facebook em casa, você pode, se você tem uma assinatura, uma página do Facebook, você clica aí ou escreve o endereço que está aí na tela e assiste o programa no seu telefone, no seu notebook, no seu tablet, qualquer lugar, tá? Que você queira, estando no consultório médico, na parada do ônibus, no trabalho, bom, no trabalho não, mas em qualquer lugar, você pode assistir o nosso programa sempre, sempre e sempre. Hoje nós vamos, eu lembrando a vocês que esse programa tem uma reprodução às sete e meia da manhã, tá? Então vocês ligam às sete e meia da manhã, quem está na praia, melhor ainda, a coisa mais cedo, né? Liga às sete e meia da manhã e qualquer dúvida que você tenha, pergunta para nós novamente, que nós vamos responder. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer enorme de receber aqui, de estar aqui em casa, e ele lá na casa dele, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo, tudo bem? Olá, Machado, boa tarde ou boa noite aos nossos telespectadores da TVE. Graças a Deus, tudo bem? Uma alegria falar com um amigo e estar mais uma vez aqui, junto com os nossos telespectadores. Doutor Gustavo, vai falar hoje sobre aposentadoria por invalidez, que é um tema extremamente importante. Muita gente se aposenta, lamentavelmente, às vezes por invalidez. Então eu gostaria de saber, doutor Luiz Gustavo, para até... Claro que o nosso programa agora é um programa de verão, então o senhor tem o tempo que o senhor quiser. O senhor sempre reclama, diz, olha, eu precisava de um programa inteiro para responder essa pergunta. Então, hoje tem um programa todo, eu preciso responder. Eu gostaria de saber como era e como ficou a aposentadoria por invalidez. Tanto eu falei, tanto eu disse que eu precisaria de um programa inteiro para falar de alguns temas, e finalmente, então, chegou a hora, né? Mas eu falava da importância e da necessidade de ter mais tempo para tratar justamente em função da importância dos temas. Por exemplo, o tema que nós vamos tratar hoje, aposentadoria por invalidez, ou como mudou o nome também agora, aposentadoria por incapacidade permanente, é de fundamental importância que os telespectadores saibam como era antes da reforma da Previdência, ocorrida lá no apagar das luzes de 2019, e como é que ficou isso. Porque muitas pessoas ainda não sabem, não tiveram contato, porque não necessitaram do benefício. Então vamos traçar um paralelo de como era e como ficou. Até a reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria por invalidez era feito com base na média contributiva, com as contribuições pagas pelo segurado desde 1994, desde julho de 1994, até o momento da aposentadoria. Essa média era feita com base nas 80% maiores contribuições. Encontrada a média, o segurado se aposentava por invalidez com 100% da média, independentemente do tempo de contribuição que ele tinha. Então era muito simples. O segurado provava que estava total e permanentemente incapaz para o trabalho e passava a receber uma aposentadoria de 100% da média, independentemente do tempo de contribuição que ele tinha. Claro, havia um número mínimo de contribuições que se fazia necessário. Eram 12 contribuições. Tendo essas 12 contribuições, já poderia ter direito à aposentadoria por invalidez e recebia 100% da média contributiva. Por exemplo, se a média contributiva das 80% maiores contribuições, desde 1994 até o momento da aposentadoria, se essa média ficava em R$ 3.500, o valor da aposentadoria por invalidez seria exatamente esse, R$ 3.500. Com a reforma da Previdência, o cenário mudou e mudou para pior, na grande maioria das situações. Primeiro, agora a média contributiva não é mais feita com base nas 80% maiores contribuições. Agora, a média é encontrada com base em todas as contribuições pagas pelo segurado a contar de julho de 94. Quem entrou depois de 94, claro, vai ser a partir do momento em que começou a contribuir. Então, agora, não se excluem mais as 20% menores contribuições. E aqui o segurado já tem uma perda. Porque se antes eu fazia um cálculo, aonde eu desprezava as 20% menores contribuições e agora eu não desprezo mais, necessariamente o valor da média já vai baixar. Aqui já está o primeiro problema. Mas vamos lá. Depois que nós encontramos a média, A aposentadoria por invalidez somente será de 100% se a invalidez decorrer de um acidente de trabalho. Aí é 100% da média. Agora, se a invalidez decorrer de uma doença qualquer, de uma incapacidade que não tenha ligação com o trabalho, o cálculo muda completamente. E aí, Machado, telespectadores, o cálculo vai ser assim. 60% da média e mais 2% a cada ano de contribuição que ultrapassa os 15 anos no caso da mulher e os 20 anos no caso do homem. Um segurado homem que tenha uma doença qualquer que o leve a uma aposentadoria por incapacidade permanente e que tenha apenas 20 anos de contribuição, o valor da aposentadoria por invalidez será de 60% da média. A mulher que tiver que contrair uma doença que a encaminhe para uma aposentadoria por invalidez e que tiver apenas 15 anos de contribuição, o valor da aposentadoria por invalidez será de 60% da média. Eu preparei um exemplo que ele é muito elucidativo para demonstrar como ficou a situação concreta. Vamos imaginar um trabalhador que tinha, antes da reforma da Previdência, uma média contributiva de 3.500 reais. Então, as 80% maiores contribuições de julho de 94 em diante deixaram o segurado com uma média de 3.500 reais. Se ele tivesse se aposentado, ou melhor, se ele se aposentou de acordo com a lei velha, o valor da aposentadoria por invalidez será exatamente de 100% dessa média, 3.500 reais. Agora, vamos imaginar que este segurado da Previdência ele venha a se aposentar já de acordo com as regras novas trazidas pela reforma da Previdência. Se esse segurado contar com apenas 20 anos de contribuição, no caso de um segurado homem, ele vai ter um duplo prejuízo. Vamos explicar melhor. Como eu disse antes, a média já não é mais feita com base nas 80% maiores, e sim com base em todas as contribuições. Então, esse segurado, que antes da reforma da Previdência, ele tinha uma média de 3.500 reais, o valor já vai cair para 3.100 reais. Por que vai cair para 3.100 reais? Porque agora não se excluem mais as 20% menores contribuições. Então, ele já perdeu aqui no cálculo da média 400 reais. E como ele tem apenas 20 anos de contribuição, ele vai se aposentar com 60% dos 3.100 reais. Então, o valor da aposentadoria por invalidez dele vai ser de 1.860 reais, meu amigo Machado. Então, veja, veja bem. Antes da reforma da Previdência, esse segurado teria uma aposentadoria por invalidez de 3.500 reais. Mas, como a aposentadoria por invalidez se deu apenas depois da reforma da Previdência, o valor do benefício vai cair para 1.860 reais. É uma diferença de aproximadamente 1.200 reais. Então, meus amigos telespectadores, foi muito dura a reforma da Previdência no que diz respeito à aposentadoria por invalidez. Nós sempre falávamos aqui que a reforma da Previdência tinha pontos positivos, mas ela trazia também vários prejuízos embutidos lá no seu texto. E a aposentadoria por invalidez, e no próximo programa nós vamos falar da pensão por morte também, esses dois benefícios foram duramente atingidos. E aí o segurado, quando se depara com aquele momento em que ele mais precisa do seguro social, da seguridade social, porque ele está inválido para o trabalho, ele tem uma redução tão drástica no valor da sua aposentadoria. Aqui está, portanto, um dos pontos mais atingidos pela reforma da Previdência. Doutor Duz Gustavo, nós temos um intervalo para fazer, mas é um intervalo bem rápido, e depois nós seguimos falando nesse tema importantíssimo, que é a aposentadoria por invalidez. Nosso intervalo é só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta, em sua edição de verão, que é bem diferente do que normalmente a gente faz aqui, respondendo perguntas dos nossos telespectadores, mas estamos levando também algumas perguntas, algumas questões para os nossos convidados. Hoje nós estamos falando em direito previdenciário. Eu tenho o prazer de conversar aqui com o doutor Duz Gustavo Ferreira Ramos, e eu gostaria, antes de mais nada, doutor Gustavo, antes de lhe transmitir a pergunta, de dizer que aquela cunha que o senhor tem aí lhe a sua direita é muito bonita, da CRJ Advogados, né? É uma cunha realmente muito bonita. Mas, doutor Duz Gustavo, eu gostaria de lhe perguntar se o seguinte, aquele que está aposentado, mesmo com todas essas dificuldades que o senhor citou aqui, com todos esses problemas que o senhor citou aqui, e realmente são grandes, quem está aposentado pode pedir, pode ter o benefício revisto ou não? Antes de responder, então, eu quero dizer ao amigo que essa cuia do CRJ, que a gente costuma presentear os nossos clientes e amigos, tem uma especial guardada para o ilustre apresentador desse programa, e logo ela estará chegando às suas mãos. Muito obrigado, Gustavo. Eu vou usá-la como muito prazer lá na praia. Então, vamos à pergunta. Em se tratando de aposentadoria por invalidez, o INSS pode sim revisar o benefício, porque a aposentadoria por invalidez, ela não é definitiva. O segurado pode recuperar as suas condições de trabalho, e então ele pode ter o benefício revisto. Existem algumas situações, como por exemplo, quando o segurado tem mais de 60 anos, ele não pode ser chamado para novas perícias, para revisar a situação de saúde dele, visando, por exemplo, o cancelamento de uma aposentadoria por invalidez. Mas como regra, o INSS pode sim chamar o segurado para uma revisão. E revisa daí, ele pode passar a ganhar um pouco mais, ou ele tem possibilidade, inclusive, de ganhar menos? Ele tem possibilidade, meu amigo, de perder o benefício. Se o INSS constatar que o segurado está apto para retornar ao trabalho, ele pode, inclusive, cessar a aposentadoria por invalidez. Claro, ele continua pagando, ela tem uma regrinha, paga por um tempo, mas o segurado pode ter que retornar ao trabalho se a perícia do INSS constatar que ele recuperou a sua capacidade laboral. Por isso é que tem mais a capacidade laboral, por exemplo, de um motorista que perde uma perna, por exemplo, ele pode continuar trabalhando no escritório da empresa ou coisa parecida. Exatamente. Mas veja bem, os requisitos para a aposentadoria por invalidez são dois. Condição de segurado, e estar total e permanentemente incapaz para o trabalho. Então, aquele cidadão que desempenha uma determinada atividade e que fica incapacitado para essa atividade, mas não para outras, esse segurado, via de regra, ele nem deve receber aposentadoria por invalidez. Ele deve ser reabilitado pelo INSS, de modo que ele esteja preparado para o desempenho de uma outra função. Então, esse segurado, ele vai receber o auxílio-doença durante um período e depois ele voltará ao mercado de trabalho. Pois é, a pergunta que eu ia lhe fazer agora, doutor Luiz Gustavo, aquela pessoa que está recebendo auxílio-doença, ela pode pedir a transformação em aposentadoria por invalidez? Tocaste num ponto-chave, num ponto central e que os nossos telespectadores merecem saber sobre isso. Primeiro, sim, o segurado que está recebendo auxílio-doença, caso ele fique total e permanentemente incapaz, ele pode pedir, sim, aposentadoria por invalidez. Mas vamos lá. Veja, Machado, como ficou essa questão depois da reforma da Previdência. O auxílio-doença, o auxílio-doença, ele é, ele tem, melhor, um valor de 91% da média contributiva do cidadão. Então, aquela pessoa que está recebendo um auxílio-doença, ele tem um benefício de 91% da média. No momento em que ele transformar esse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, ele pode ter uma redução no valor do benefício. Como eu disse antes, se o segurado homem tiver até 20 anos de contribuição e a mulher até 15 anos de contribuição, o valor da aposentadoria por invalidez será de 60% da média. Então, vejam que loucura isso. No meu modesto ponto de vista, essa alteração que estabeleceu um novo valor para aposentadoria por invalidez é, inclusive, inconstitucional, porque não é crível, Machado, telespectadores, que o valor de um auxílio-doença seja superior ao valor de uma aposentadoria por invalidez. O cidadão que recebe um auxílio-doença, ele está temporariamente incapaz para atividade habitual. O cidadão que recebe uma aposentadoria por invalidez é porque ele está total e permanentemente incapaz para toda e qualquer atividade. Ora, convenhamos, o auxílio-doença como regra é por uma situação menos grave do que aquela situação que enseja a concessão de uma aposentadoria por invalidez. Então, como imaginar que uma aposentadoria por invalidez tem um valor menor do que o valor de um auxílio-doença? Não pode. Isso não é lógico. Isso não obedece ao princípio da razoabilidade. Então, e aí eu volto à tua pergunta, Machado, e como facilita ter um apresentador que sabe o que perguntar? Então, voltando à tua pergunta, Machado, é possível pedir a transformação de um auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez? Sim, é possível. Mas será que é interessante para o segurado fazer isso? Nem sempre. Então, eu alerto ao senhor, à senhora que nos acompanha de casa. antes de pedir a transformação de um auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, procurem um profissional da sua confiança que lhes aconselhe, que possa fazer o cálculo e dizer se é melhor ou não ter uma aposentadoria por invalidez. porque, a partir da reforma da Previdência, na grande maioria das vezes, o valor da aposentadoria por invalidez é menor do que o valor do auxílio-doença. Então, tem que ter muito, mas muito cuidado. Claro, se o valor é de salário mínimo, como ninguém pode receber menos que o salário mínimo, está tudo certo. Agora, quem recebe valor superior ao salário mínimo, tenha muito, mas muito cuidado antes de pedir a transformação de um auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. Doutor, nos gostava agora uma pergunta mais particular, uma pergunta que me veio agora enquanto o senhor conversava aí. Quem está em auxílio-doença, quem está recebendo auxílio-doença, pode ser chamado para uma perícia, não é? E se o INSS constatar que essa pessoa tem que, não tem mais direito ao auxílio-doença, o que acontece? Bom, na verdade, quem recebe auxílio-doença, esse segurado, ele já sabe o tempo que ele vai receber. O auxílio-doença, ele é por um período determinado. Quando o INSS concede o auxílio-doença, ele diz para o segurado, olha, eu estou te concedendo um auxílio-doença que começa hoje e que termina no dia tal. Quando chegar aquele dia tal pré-determinado, cabe ao segurado, no período de até 15 dias antes do término, ligar para a Previdência, ligar para o fone 135 da Previdência e dizer o seguinte, olha, eu ainda não estou em condições de voltar. Aí o INSS vai marcar uma perícia e o segurado terá que comparecer nessa perícia. E essa perícia é que vai dizer se o segurado vai continuar ou não em benefício. caso a perícia do INSS negue a prorrogação do auxílio-doença, o segurado pode procurar o Poder Judiciário, o segurado pode procurar um advogado da sua confiança e ingressar com uma ação judicial dizendo, olha, o INSS não deferiu a prorrogação do meu auxílio-doença, mas eu não estou em condições de retornar ao trabalho. Então, eu vou discutir judicialmente essa questão. Mas é isso, auxílio-doença, ele perdura por um tempo determinado, tem que pedir uma nova perícia e se essa perícia for contrária, o segurado pode ingressar em juízo discutindo o resultado da perícia do INSS. Doutor Gustavo, eu lhe pergunto o seguinte também, aí tudo dentro desse assunto da questão do auxílio-doença. A pessoa terminou, telefona para o INSS, o INSS marca uma nova perícia, essa perícia só vai acontecer daqui a 30 dias. durante esses 30 dias aí, ele fica ganhando ou não? Não recebe. Esse é um grave problema. É um grave problema. E por isso que se luta tanto para que o INSS tenha um prazo máximo de 15 dias para realizar uma perícia. E não como funciona hoje, isso a gente poderia tratar, mas aí precisaria de mais um programa. Olha eu aqui pedindo mais espaço. Mas é isso, Machado, se a perícia do INSS demora 30 dias e ela for contrária ao interesse do segurado, ele vai ficar 30 dias sem receber benefício. Se ela for deferida, ele recebe retroativamente. Então, esse é um grande problema, esse é um grave problema, mas, enfim, não há solução para isso. Tem que se realizar a perícia e durante o tempo de espera da perícia, o segurado não recebe benefício. Doutor Luiz Gustavo, eu sei que a gente tem ainda um monte de coisa para falar. Essas coisas da Previdência não terminam nunca. Aliás, a gente começa a se aposentar quando começa a trabalhar, porque logo no primeiro dia de trabalho a gente já tem que começar a guardar todas as coisas para depois não ir lá incomodar o doutor Luiz Gustavo com falta de documentos. Mas o nosso tempo aqui, nós vamos encontrar de novo ainda esse mês de janeiro. tenho certeza absoluta disso e poderemos conversar muito mais sobre direito previdenciário. Eu gostaria antes de mais nada doutor Luiz Gustavo de agradecer muito aos advogados da CRJ pela Cui, eu vou fazer um bom, pode ter certeza absoluta. A Ana ficou feliz da vida. E lembrando que nós estamos sempre aqui, o senhor está sempre trabalhando conosco e essa parceria nos dá um prazer muito grande. Muito obrigado doutor Luiz Gustavo. A recíproca é totalmente verdadeira, meu amigo, é uma honra e uma satisfação participar desse programa na tua companhia durante tantos anos como é o nosso caso. Fica aqui o meu abraço a todos os telespectadores na esperança de reencontrá-los muito em breve. Faremos isso muito em breve mesmo e ainda nesse mês de janeiro e eu gostaria de lembrar a todos vocês que esse programa estará de volta segunda-feira às sete e meia da manhã e na segunda-feira eu vou tratar de direito do consumidor. A todos vocês muito obrigado, um bom final de semana e até lá! Tchau!